Já vou abrir aqui. O professor Carlos? Oi. Eu já tinha multado, mas eu... Qual é que página, professor? 50. Tá bem? Página 50. 50. 50. Dá 50 até 52. É inglês? É inglês. Professor, eu não tô conseguindo ouvir o professor. Que dia de noite? Quem que eu não tô conseguindo? É, professor. É correção. É correção, tá bem? Tá. Vamos lá, agora eu vou querer contar com a colaboração de vocês pra fazer silêncio, tá bem? Aí quando eu pedir pra vocês falarem, caso tenham dúvida, vocês falam, tá certo? Não. Esse momento agora é muito importante. Qual é a página, professor? Página 50. Tá bem? Página 50. Página 50 aqui. Vocês estão vendo a tela azul aqui do professor? Eu tô. Eu tô. Pronto, pronto. Eu tô. 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 Vamos lá. Vamos corrigir a atividade da página 50, 51 e 52. Certo? Primeiro aqui na página 50. Vamos lá. Eu havia ensinado pra vocês sobre o verbo to be, né? Que é aquele verbo que tem três formas. Que é a forma am, que eu conjugo ela para o pronome I, no caso I am. O is, né? O is, aliás. Eu uso o is para he, para she e para it. Ou seja, a terceira pessoa do plural. Aliás, a terceira pessoa do singular. E o are. Certo? O are é para you, we e they. Oi. Espera ainda que eu errei a um. Não, não. Pois é. A gente vai corrigir. Eu tô explicando aqui ainda. Prestem atenção na explicação primeiro. Que a gente vai avançando em conjunto. Tá certo? Não precisa ter pressa, não. Então, eu falei o seguinte. Que o verbo subir, ele é o verbo que tem mais formas de conjugação, né? Porque ele tem três. Olha só. Ele tem três formas aqui para conjugar. Uma, duas, três. Os outros verbos só tem duas. Eu expliquei que a gente só conjuga quando estamos nos referindo à terceira pessoa do singular. No caso, he, she e it. Aqui. Prestem atenção, pessoal. Nessa primeira frase aqui, que está embaralhada. Olha. Nessa primeira frase que está embaralhada, eu vou identificar se a gente tem... Um pronome, né? No caso, eu sei que eu não tenho um pronome aqui, mas eu tenho um substantivo se eu. Que é foca, né? Se eu é foca. Esse daqui, esse pronome, eu estou me referindo a mim, a eu, não, né? Eu não estou me referindo a mim. Eu estou me referindo a você, também não. Eu estou me referindo a ele, terceira pessoa do singular, certo? Só que no caso aqui seria o it, né? It is blue. The seal is blue. A foca é azul. Professor, voltei, porque eu não estava ouvindo. Professor, professor, o senhor está me ouvindo? Só dá para o senhor voltar um pouquinho aí, porque o Duarte tinha saído fora do ar. Aí ele não pegou o começo. Por favor, repita aí para ele. Está certo. Aqui é a primeira página ainda, tá? O começo da atividade. Página 50. Obrigada. Abre na primeira página aí, ligeiro. Abre na primeira página. Página 50, tá? Vamos lá. Eu estava explicando o seguinte. que o verbo to be, ele é o mais difícil da língua inglesa, porque ele tem três formas de conjugar. Já os demais verbos, só tem duas formas de conjugar. Aliás, a gente só conjuga quando estamos falando da terceira pessoa do singular, né? Quem é essa terceira pessoa? Atenção aqui na tela. É i, i, a gente tem ti. E a gente tem o eles, né? Eu falei para vocês. A gente só conjuga, desculpem, mas essa aqui não é a minha letra. Eu estou fazendo as letras com o mouse, tá certo? Aqui não vai dar para digitar. Vamos lá. Eu falei, a gente só conjuga o verbo na terceira pessoa do singular, né? Ele, ela, aqui, ó. O he, aqui, é ele. O she, é ela. E o it's é a terceira pessoa do singular para coisas e objetos inanimados, né? E até animais também. Por exemplo, eu uso it's quando eu quero me referir a todos os animais, né? Cavalo, elefante, um pássaro, uma serpente. O it's serve para todos os animais. O it's é a doga. Inanimadas. Coisas inanimadas. Por exemplo, o telefone, não tem vida. O mouse, uma cama, um estilete, essas coisas, tá? Miguel, desliga o microfone. Já esse daqui, o she, eu vou usar exclusivamente quando eu estiver me referindo à terceira pessoa do singular. E por uma mulher. E o he, quando por um homem. Aqui é ele e aqui é ela. Vejamos, eu, tu, ele, ela e o ele e ela para coisas inanimadas no singular. Certo? Então vamos aqui. A gente tem blue, se eu, the e is. Esse the aqui eu expliquei para vocês em sala ainda. Que significa o, a, os ou as. Mas como a gente só está vendo uma foquinha aqui, logo a gente já deduz que é a foca, né? Então, colocando a frase na ordem, já que aqui nós temos o que a questão pede o seguinte. Desembaralhe as sentenças, né? A gente tem que fazer isso. Coloca, coloca aqui, ó. Atenção, coloca na ordem de uma frase que eu não sei que você fala em inglês. A foca é azul. Nessa ordem aqui. Você vai ficar até o final agora? Vou ficar até 9h20. Certo? Professor, é para fazer isso daí? É para corrigir, eu já tinha passado. Desse jeitinho aqui, a resposta é certa. Certo? É? A resposta correta é essa daqui. The seal is blue. A foca é azul. Certo? Do mesmo jeito você vai fazer... Aliás, é the seal is blue. A foca é azul. Do mesmo jeito você vai fazer com os outros animais. Você só vai trocar o animal que a gente está falando aqui, olha. E a cor. Prestem atenção. Sempre vai ter esse the no começo da frase, olha. Olhem para cá, para onde eu estou escrevendo aqui, olha. Sempre vai ter esse the no começo da frase, um momento. E depois do animal, que o animal muda, olha. Aqui a gente tem a... The seal, the elephant, the snake e the eagle. Depois do animal você coloca o is de novo. Certo? Depois do animal você vai colocar o is. E a cor, que também vai mudar. Tá bem? É desse jeito a atividade. É só para você desembaralhar a frase e colocá-la na ordem correta. Para isso você precisa saber a tradução dessas palavras. Certo? Por isso que a gente estudou gramática, a gente estudou conjugação dos verbos, a gente estudou cores e a gente está vendo os animais. Certo? Para a gente ter como colocar essas frases na ordem. Oi. Professor. Oi. Oi. Número aqui. Número aqui. 12, 15, 13, 16, 14, 17. É para fazer? Não. Isso aqui é relacionado ao meu livro de professor. Está certo? Isso aqui não tem no livro de vocês. Isso aqui. Aqui são só coisas do meu livro. Está certo? Está bom. Você vai só pôr a cor dos pássaros aqui. Por exemplo, o 1. Você coloca aqui 1 e coloca a cor dele, que é blue. Certo? Aqui o animal 3. Independente da ordem também pode ser. Você coloca aqui que é orange, o 2. Você põe green ou o número que você colocar, né? O interessante é que você ponha os números e relacione esses números com a cor correta. Está certo? Eu fiz isso. A segunda atividade era o seguinte. Eu expliquei que big é grande e small é pequeno. Você ia me dizer se esse animal aqui é um animal grande ou pequeno. It is a big lion, né? Mas ele é grande em relação a quem? Em relação a esse outro leãozinho aqui que está do lado. Então, esse daqui é menor é porque ele é pequeno. Eu coloco aqui. It is a small lion. Certo? Repitam. It is a big lion. E depois. It is a small lion. Certo? A mesma coisa aqui. It is a big alligator. It is a small alligator. E a mesma coisa aqui embaixo, né? It is a big monkey. It is a small monkey. Sempre lembrando, pessoal. Professor, eu não tinha feito essas tarefas porque eu tinha esquecido. Tá, tudo bem. Mas você pode corrigir e ainda pode me mandar, tá bem? Professor. Oi. A 4 eu não entendi porque eu não fiz a 4 porque eu não tinha entendido. Essa daqui? A 4. É. Essa daqui? Tudo bem. Olha, é o seguinte. Você vai pôr um número aqui e de acordo com esse número você vai pôr uma cor aqui em cima, certo? Por exemplo, o livro sugeriu que o 1, né? Que esse pássaro aqui azul que a gente tá vendo, ele representa o número 1. Então o livro colocou, olha, o número 1 aqui, que eu acho que tá todo mundo vendo. E em cima, pois, a cor do pássaro 1 é blue, certo? Aqui, o livro pôs que esse número aqui é o pássaro 2. Mas você pode colocar o número que você quiser. O importante é que você relacione. Olha, veja como tá relacionado aqui. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu pegar esse azul aqui. A gente tem um 1 aqui, né? E está relacionado com esse 1 aqui, que é blue, certo? A gente tem esse 2 aqui. Ele está relacionado com esse 2 aqui, que é green, certo? Você pode trocar os números, você pode usar outros números aí, tá certo? Na ordem diferente. Mas você tem que manter uma relação entre o pássaro, o número e a cor, certo? Se esse pássaro aqui, você pôs o número 3, por exemplo, nesse pássaro aqui, que eu tô circulando aqui. Lá em cima, você vai pôr o número 3 e a cor preta, né? No caso, o number 3 e a cor black, tá certo? Professor, eu entendi agora. Tá bem. Na questão 4, era pra escrever esses números que você terminou? Como? Era pra escrever aqueles números na questão 4? É pra você escrever os números aqui, ó, nas caixinhas, tá certo? Mas é pra fazer esse aqui em cima... E já era pra ter feito, sim, aqui em cima. Pode ser embaixo também, tá certo? O importante é que fique aqui no livro, que é pra ficar mais fácil da gente encontrar, tá certo? Professor, estou... Oi? Eu fiz a 54, 55 e a 56. Foi, mas eu não passei essa atividade, não. Só faça uma atividade quando o professor pedir, pessoal. Tá certo? A minha mãe me mandou fazer. É porque ela é comentada, Levi, a página. Errou, né? Tudo bem, tudo bem. Tá certo. Tudo bem, mas eu vou orientar a fazer essa atividade aqui. Talvez você tenha feito alguma coisa fora da explicação. Eu vou explicar ela agora, tá certo? Resumindo, a página 51, você iria pôr aqui. It is a big lion. It is a small lion. Desse lado aqui, os animais são grandes, então você iria pôr big para todos. E desse lado aqui, os animais são pequenos. Você iria pôr small para todos, certo? Sempre lembrando, pessoal, atenção aqui na palavra small. Tem esse L lá no final, certo? Professor, como é a 4? Tem esse L aqui no final. Hã? Como é a 4? 4. Aqui, ó, acabei de explicar. Você põe o número aqui e de acordo com o número você põe a cor do animal, certo? Se você pôs o número 1 aqui, você vai pôr aqui em cima o número 1 e vai pôr a cor laranja, que é orange, certo? Agora a gente vai corrigir aquela atividade do this e do that, certo? That is a seal. Por que que eu estou usando o that? Porque ele está longe, né? O professor, eu não entendo o que é a 4 da página 50. Sabe também, não? Ela é assim, pessoal. Deixa eu tirar esse monte de anotação aqui. Pronto, vamos lá. Vou explicar aqui, direitinho. Mais uma vez, aí. Presta atenção. Aqui, a gente tem no livro de vocês, né? Esses animais, certo? E cada animal tem um quadrado aqui, tá certo? A questão está perguntando o seguinte. Qual a cor dos pássaros? Tá bem? Por enquanto, olha, ignorem isso aqui, essas cores aqui. Tá certo? Fingam que não está existindo aqui. Você deveria ter feito o seguinte. Colocado um número aqui, certo? E, de acordo com o número que você pôs aqui, por exemplo, eu vou colocar o número 1. De acordo com o número que você pôs aqui, você viria aqui em cima e iria pôr o número 1. E a cor do pássaro do número 1, certo? Aqui, a cor dele é o quê? É laranja. Então, você põe aqui, orange, certo? Por exemplo, esse daqui é branco e eu quero que ele seja o número 2. Eu coloco aqui o número 2 e eu venho aqui e ponho o número 2. Esse número 2 está representando esse pássaro aqui, tá certo? E a cor desse pássaro aqui é white. Então, você vem e põe aqui, white. Por quê? Porque o número 2, né? O pássaro número 2, que é esse daqui, ele tem a cor branca. Então, ele é white, certo? Esse pássaro preto aqui, eu escolhi que ele vai ser o número 3. Eu ponho o número 3 aqui e venho aqui em cima e ponho o número 3, certo? E do lado, eu vou pôr a cor do pássaro número 3. Qual é a cor dele? É black. Então, eu coloco aqui, black. Tá certo? É desse jeito que você fará ou deveria ter feito essa questão aqui, tá bem? Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte que eu expliquei na aula passada. A gente usa o this, né? O this aqui, quando estamos falando de algo que está perto. E o that, quando estamos falando de algo que está longe, né? Por exemplo, that's a monkey. A monkey, né? Aqui, eu estava perguntando, pedindo, aliás, para você completar as frases de acordo com os animais, certo? That's a seal, porque está longe. Longe em relação a esse que está pertinho aqui. That's a bear, porque o urso está longe e ele é um urso. That's an... Opa, por que eu usei o an aqui, professor? Por que não é an igual os outros, né? Porque, reparem, seal começa com consoante, não é vogal, né? Então, eu uso o an. O a, aliás, desculpa. O a. Bear começa com b. B é consoante. Então, eu não vou usar o an. Vou usar o a. Já eagle começa com uma vogal. Olhem aqui. Eagle começa com uma vogal. Se eagle começa com uma vogal, eu vou usar o an. Tá certo? Eagle começa com uma vogal e eu uso o an. Já aqui. This is a snake. Por que eu não usei o that, que nem usei nas outras, olhem? Reparem. Eu sempre estava usando aqui o that. E aqui, eu usei o this. Por que eu fiz isso? Porque a cobra, a snake, está perto. Está perto da mão de quem está apontando, de quem fala. Lembrando, eu uso o this quando eu estou me referindo a algo que está muito próximo de mim, que estou falando. E o that quando está longe de quem está falando. Certo? Era o que eu deveria, que vocês deveriam ter feito aqui também, olha. That, aqui, olha. That is a lion. Por que não é this? Por que quem está perto é esse daqui, olha. O alligator. This is an alligator. Por que o an e não o a? Porque o alligator começa com a, que é uma vogal. Certo? E é this, por quê? Porque o alligator está perto de nós. Já o lion está longe de nós. Então, eu não uso o this para o lion. Eu uso that. Certo? É só lembrar o seguinte, ó. This eu uso para algo que está perto. E o that para algo que está longe. Está certo? Continuando. Todo mundo entendeu isso aqui, né? That é para algo que está longe. E this é para algo que está perto. Certo? Se você quer falar de algo que está perto de você, o seu livro, por exemplo, o seu caderno, você vai dizer, this is a book. Obrigada, gente, o microfone. O quê? Vamos lá. Agora eu vou passar atividades da página 53 até a página 59. Tá certo? É uma atividade até divertida. Professor, essa vai ser as atividades para casa? Isso, meu querido. Eu vou explicar. Mas é muito. Não, é pouquinho, é divertido. Vocês vão gostar demais. A gente vai conhecer outros animais agora, pessoal. Atenção. Atenção. Vamos conhecer outros animais aqui, ó. É muito, hein? Talvez vocês conheçam alguns desses aqui. Talvez não. Vamos ver. É 53 até 59, né? Página 53. Já vou na página 53, que eu vou explicar. É 59, é? Vamos fazer silêncio, pessoal, para ouvir o professor. Vamos lá. Abra na página 53. Temos esses animais aqui, certo? A pronúncia é a seguinte. Página 53, pessoal. Temos o shark. Atenção. Estou ouvindo o que é. Atenção. Temos o shark. Que barulho é esse aí? Eu também queria comer. Parece que alguém estava... Parece um golfinho. É um golfinho mesmo. Falando muito, eu vou tirar aqui o microfone de vocês. Seus colegas estão precisando se concentrar. Pronto. Agora vamos ouvir a explicação do professor, certo? Eu conheço alguns animais em inglês, porque eu jogava o jogo que era em inglês. E era tudo em inglês. Por isso que tinha que traduzir tudo. Eu sou Carlos. Oi. Eu sou... Fechou... Como o senhor fez, parece que... Um gol... O senhor fez, parece que eu não... Meu microfone. Como? Professor, tá ruim. É porque tá todo mundo falando e tá dando interferência no meu microfone. Mas ninguém tá com... Mas o único que tá com o microfone ligado o seu aí, eu vou desligar agora. Pronto. Depois eu desliguei que vai ficar tudo jóia. Vamos lá. A gente tem pouco tempo, pessoal. Atenção. Vou explicar aqui. Os animais que a gente vai estudar agora são os animais marítimos. Certo? Esses aqui. Alguns dos, né? A gente tem o shark, que é tubarão. A gente tem o dolphin. Dolphin, que é golfinho. Shrimp. Dolphin. Que é camarão. Certo? Atenção. Dolphin. É golfinho. Shrimp. Shrimp. É camarão. Shrimp. Camarão. Shrimp. Manatee. Camarão. Certo? Manatee. É o peixe boi. Crab. Crab é caranguejo. Crab é caranguejo. Aí a gente tem isso aqui, ó. Stingray e Ray servem para a mesma coisa. Atenção. Ouçam com atenção para não interferir os colegas. Stingray e Ray é a mesma coisa. Certo? É raia. A raia. A raia. Certo? Tem um A no começo. A raia. É uma palavra só. A. 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 A raia. Certo? O L. Tem o nosso actapos. Que é polvo lá. O polvo. Certo? Atenção. Só escutem, pessoal. O pronúncio. O professor. Oi. Eu não sei quem está dando aula. Você ou o Abner. É, pessoal. Escutem só a minha voz. Está certo? Se você quiser repetir, desligue o microfone. Para não atrapalhar os colegas. Porque se você falar, o seu colega vai ouvir também. Vamos lá. Actapos é o polvo. Certo? Actapos é o polvo. E a gente tem aqui uma palavra que é a pronúncia que parece com seal. Que é whale e seal. Whale é baleia e seal é foca. A gente já viu foca. Aqui. A gente vai entendendo as figuras agora. Professor. Se o baleia é o L como é a orca. Eu não entendi a página 54. Serve de dois, pessoal. Professor, como é a orca? Pessoal, a gente tem poucos minutos. Vamos com calma. Vamos prestar atenção aqui. Ô, professor. Shark. É tubarão. Aqui, como eu falei. Dalton. É golfinho. Como eu falei. Shrimp. É o nosso camarão. Certo? Shrimp. Aqui a gente tem... O que eu vou falar? O Renan. Stingray. Stingray. Ou, como eu falei para vocês, olha só. Ray. Cadê? Ray também serve para a ralha. Certo? Stingray e Ray. Só que aqui o livro só usa uma palavra. Mas se você quiser usar Ray também, dá certo. Tá bem? Aí a gente tem... Crab. Para o caranguejo. Octopolis. Para o povo. Whale. Para a horta ou baleia. Certo? Esse daqui que está escondidinho. O Manet C. O Peixe Boi. Certo? Não confunda Peixe Boi com Foca. Tá certo? Manet C. É Peixe Boi. Seel. É Foca. E ele está bem aqui. Eu acho que está todo mundo vendo. Né? Manet C. Esse daqui, olha. Manet C. Esse daqui. Deixa eu colocar aqui outra cor. Para ficar mais legal. Pronto. aqui. Manet C. Aqui. Só que esse azul não... Não pegou. Aqui a nossa Manet C. E a nossa C. Certo? Agora explicando as atividades. Já que a gente tem... Outra pessoa. Três minutos. Eu vou explicar a atividade e vocês tiram as dúvidas. Tá certo? Tá. Na página 54, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai ligar os animais. O nome dos animais. Inclusive, a gente tem o pinguim aqui também. Certo? Você vai ligar o nome dos animais às figuras dos animais. Certo? Ligue os animais aos seus nomes. Shark. É quem? A gente viu aqui quem é o shark. Né? Então, você vai ligar o shark aqui. Tá certo? Esse animal aqui é o quê? É a seal. Então, você vai ligar seal ao nome dela. Tá certo? Basicamente, é isso. Você liga o animal ao seu nome. Quem é esse daqui? Esse daqui é o crab. E cadê o nome crab aqui? Quando você encontrar, você liga esse animal ao nome dele. Certo? Isso na página 54. Página 55, você vai escrever o nome dos animais na cruzadinha. De acordo com os números que representam os animais. Os números azuis, olha. Aqui a gente tem o número azul. Aqui, olha. O número azul aqui que eu estou falando. Número 1. E o número 1 está bem aqui, olha. Eu espero que todo mundo esteja vendo. O número 1 está aqui. Ou seja, quem é esse animal aqui? Ele é o shark. Certo? Ele é o tubarão. Mas, como estamos falando dele em língua inglesa, ele é o shark. Então, shark é o nome que você vai pôr aqui. Ah, professor, como é que se escreve shark? Desse jeitinho aqui, olha. Se você tiver dúvida e quiser pesquisar, o nome está aqui. Shark. Certo? Número 2. Número 2 está aqui. Você vai olhar para o animal que representa o número 2, que é esse daqui. E vai escrever o nome dele aqui. Que animal é esse aqui? É o dolphin. Certo? É o dolphin. Aqui é a atividade mais divertida de todas, né? Olha só. The whale is blue. Então, você vai pintar a baleia de azul. A orca aqui de azul. The shark is grey. Se você não tiver cinza, você pode pintar com grafite, né? O lápis que a gente usa para escrever mesmo. Que dá quase na mesma coisa. Aí, a gente tem the fish. The fish is yellow and pink. Olha só que cor bonitinha desse peixe, né? É rosa e amarelo. Então, você vai pintar o peixinho aqui, olha. Opa, espera. Você vai pintar esse peixinho aqui de rosa e amarelo. Professor, já são 9h20. Só mais um minutinho, pessoal. Só mais um minutinho, porque essa atividade é importante, né? É que a gente vai colorir. Deixa até 9h25. Só mais um minutinho. E a gente tem, ó. The crab. O caranguejo é laranja. Então, você pinta o caranguejo de laranja, tá certo? O resto das cores, para deixar o ambiente bem divertido, você escolhe, tá certo? Você pode escolher. Você pode ficar à vontade. Está bem pertinho. Aqui, você vai escolher a palavra correta. A gente pode só pintar os animais e deixar as cores em branco? Pode também, tá? Aqui, olha. Esse animal é crab ou é fish? Você que vai marcar. Esse animal aqui é whale ou é dolphin? Você que vai marcar. Esse animal aqui é qual? É penguin ou é whale? Você que vai marcar. E esse daqui é shark ou emanateci? A gente sabe qual é esse daqui, né? Na página 58, você vai, olha, desembaralhar essas letras aqui para formar o nome de um animal. Certo? Essa daqui é um pouquinho mais complicadinha, mas você faz se prestar atenção, tá certo? A questão 9 aqui é o seguinte. Você tem o 9 aqui para mim. Essa questão aqui, eu vou deixá-la dispensada porque você precisaria de um amigo, olha, da turma para conversar, tá certo? Essa questão aqui, olha, está fora da nossa atividade, tá certo? Essa questão aqui está fora. E por fim, a gente tem na página 59, um caça-palavras, que eu não pude mostrar aqui porque está tudo respondido e não deu para apagar. Nesse caça-palavras, você vai ter... Professor, agora a gente pode falar nossas dúvidas? Pode sim, pode tirar a dúvida agora. O professor sabia que a orca não é uma baleia? Ela é um golfinho, só que tem dois tipos de orca. A orca baleia e a orca golfinho. Só muda a cor, a cor preta e a cor branca. A cor da orca baleia tem a cor preta mais escura e a da orca golfinho é mais clara. Ô professor, por que o golfinho sempre fica pulando no mar nos desenhos animados? Porque ele tem que respirar. Ele é um bichinho muito divertido. Ele também tem que respirar, certo? Ele respira debaixo d'água. Respira não, ele tem que ir com a mão em análise. Ele também fica brincando, tá entendendo? Ele fica pulando, brincando. Bom pessoal, só um minuto. Mais alguma dúvida? Pessoal, a gente já extrapolou dois minutos. Algumas dúvidas? Não, não, não. Não? Então essa é a nossa atividade, tá pessoal? Foi muito bom ver vocês de novo. E até quinta-feira, se eu não me engano. Até amanhã. Até mais pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.